aqui merece por vídeo porque a gente tá muito feio meu Deus, eu já tinha sofrido um acidente aí, olha como que tava mano, o David todo uniformizado, velho meu Deus, todo uniformizado de São Paulo isso que é ser São Paulino, velho não, aqui é São Paulino desde as antigas e aí galera, tudo bem com vocês? hoje a gente tá aqui pra reagir, melhores rimas Norte Valhalla, batalha de quarteto eita, pega no centro das batalhas das batalhas, meus amigos lembrando que estamos com o novo canal de vlog meu canal de vlog tá topzera lá dão uma passada lá, meus amigos aí ó, quem sabe um dia a gente vai assistir uma batalha de rima aí ao vivo gravar um vlogzão bravo pra vocês lá, beleza? outra coisa também estamos com a Cinefy, meus amigos tudo que a gente assiste em live a gente tá colocando na Cinefy filmes, séries, animes, várias coisas top beleza? mais de 3 mil conteúdo lá pra vocês fresquinho é isso, amigos, e também a gente tá fazendo live na Twitch 7 e meia da noite e voltamos a postar vídeos no TikTok também então, dá uma moralzinha pra gente no TikTok, beleza? então, bora pra mim bora, bora, meus amigos o vídeo de hoje é pegando as rimas da North Valhalla é uma edição de quarteto que a North fez e ficou muito maneiro então, espero que vocês curtam o vídeo é um vídeo que eu fiz com muito carinho e quem quiser saber sobre a informação de batalha de rima aqui tá no Instagram que a gente posta tudo lá primeiro enfim, é isso bora pro vídeo que o vídeo tá muito legal e eu espero que vocês curtam eu vou pichar a cara dos quatro Hokage e eu sou o Naruto Uzumaki nós veio um pato muito lá eu quero que se foda a historinha que vocês do centro da batalha eles criou todas e você é o Naruto então tá sério se você quer virar Hokage então aprende com os mais velhos nossa caraca 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 Mano, essa batalha, essa edição aí foi frenética, velho. Vai, Débio, bate bota, caralho. Nossa! Nossa! Eita, fã. Eita, fã. Eita, fã. Eita fã. Mano. Caraca. Mano. 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 Nossa, mano, é só farpas, velho. Oi, Jack. Nossa! Mano. Mano. Coitado. Mano. Gente. E o jogador caro sempre decide no final. Ele falou de narrador de futebol. Esse moleque aqui tá sempre nessa troca. Na verdade, você não tá pronto pro jogo. Eu te chamo de Botafogo. Pois na reta final, tu sempre pipoca. Ih, por aqui é mesmo. Sempre o Botafogo. Tá, achei que era esse. Soco. Caraca, meu velho. Não ganhei nada em 2019, mas 2021, 22, 23, 24. Nossa. Até dentro. Caraca. Portanto, Pena licença. Esse mano não rima porra nenhuma. Ele não dedica só rima repetida em presença. Só que corote não laste. Corote arranca pedaço. Uau. Sozinho pelas crianças. Ou ele precisa chegar acercado de homens que são seguranças. Eu te bato, eu te mato, pois a sua vida é feia. O que você fez em dois anos, eu fiz em seis meses, rimando em Batalha da Aldeia. Nossa, puta! Ele conseguiu fazer na Batalha da Aldeia, onde tinha panela semanal. Mas responde, mano, quando o guri conseguiu ganhar algum estadual. Sem maldade, ele nunca conseguiu. Pra mim, você é o MC mais pipoqueiro do Brasil. Porque esse quarteto aqui ama carteira aos outros. Igual o guri, que falou que ganha Aldeia semanalmente. A dupla dos maiores campeões na sua frente. Nossa! Caraca, mano, esse de sonho. Foi foda, velho. A pegueção, batidão. Estão aqui também. Aldeia de aniversário. Quantas você tem? Vira a loucura. Vira a loucura. Aí, amigo. O Cante, eu digo pra você. Tem um estadual que você nunca vai ter. Agora esses caras tão fudidos. Quando nós éramos os maiores da Aldeia, vocês nem tinham... Nossa! Matou! Pena! Caramba! Caramba! Tem um estadual que ganhou nacional e jogou na cara. Isso dá motivação por eu trazer um pra minha casa. Aí eu virei seu ídolo Na frente do povo Ou você arranca meu saco Ou você chupa meu... Oh, vixi! E os jurados Tá suave desse jeito A parceria essa é a parada E o juiz vai apanhar igual torcida organizada Uh, 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 uh Uh, 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 um, uh, uh, uh O meu rito vai ter quatro anelos E o quarto é da Batalha da Norte Eu não vou parar pra você Porque agora eu tô da frente do povo Porque tá ligado, eu tô mandando minha proposta Você pode ter até três adeus Mas um deles eu te carreguei nas costas Vixe... Oh, mano. Caraca! Caraca, construção foda, velho. Mano. Ah não, sacana ali. Nossa, mano. Ok. Animal. Certo. Mano. Caraca, mano. Mano, você tá maluco. Barbatana. Barbatana com chave de ouro! Com chave de ouro! 5, 4, 3, 2, 1... Micky Mike, forte! Caramba, mano! Nossa, sensacional, velho. Tá maluco. Então, se você não curtir uma coisa, deixa o comentário embaixo que a gente vai ler e com certeza vai melhorar. É nóis e até o próximo que logo, logo vai sair aí pra vocês. Tamo junto e é nóis. Mano, meus amigos. Caraca, tá top, velho. Que edição brava, velho. Que edição sensacional. Tava todo mundo inspirado. Mano, realmente, tava todo mundo assim, com sangue no olho e querendo, mano, ganhar de qualquer jeito. Nossa, mano, que edição, velho. Isso daquela do comecinho ali que tava Levisky contra a Devilzinha. Nossa, contra a Devilzinha, a gente não esperava que elas fossem se xingar. Caraca, mas a batalha tava assim, errada, velho. Assim que eu gosto de batalha, é assim, errada mesmo, mano. Nossa, mano. Meu, que edição. Sensacional, de verdade mesmo. Mano, o Guri tomou uma ducante ali, rapaz. Nossa Senhora, velho. Nossa Senhora, velho. Muito bravo. Caraca, meus amigos. Ó, dessas edições aí, qual batalha que você achou mais top, meus amigos? Comenta aí. E se caso vocês quiserem a batalha completa, comenta aí qual a completa que vocês vão querer. Exatamente, meus amigos, porque tudo que a gente traz é baseado no que vocês comentam. Por isso a gente sempre pede pra vocês deixarem aqui nos comentários. Aí você vê um comentário que o amiguinho comentou e você também quer achar, deixa um like, comenta um up embaixo, pra gente saber e ter um feedback de vocês do que trazer aqui, entendeu? Verdade. Por isso é importante comentar e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.